Na altura... Esta fotografia foi tirada há 16 anos... Vocês já se tinham casado ou ainda não? Já estávamos divorciados. Foi a foto do casamento, não é? Não, não, foi posterior. Foi na altura do Olá Portugal, antes de você ir na TV, em que a Tereza era a produtora do Olá Portugal. Eu não sabia disso. Sim, sim, a Tereza era a produtora. Quando eu saí da RTP para a TVI, eu durante dois anos trabalhei com a produção de Tereza Guilherme, antes de você ir na TV. Exatamente. Deixa-me ver aqui uma fotografia. Que eu não sabia. Eu marquei aí, eu pusei um papelinho... Mas espera, que eu não sabia que tinhas sido tu a tirar a selva fotografia do... Não, essa fotografia é demais. Do nosso... Sim, mas a que eu tirei não apareceu. Porque o José Cid... Eu estava lá em casa a fazer uma reportagem. O José Cid pergunta-me, queres fazer a fotografia da tua vida? Eu digo, ó, que sim. Aparece-me assim. Ele estava a contestar... Contestação. Não, não... Não, isto era uma contestação que ele estava a fazer. Não passarem discos dele. Exatamente. E então... Pronto, eu fiz essa... Cheguei à redação da TV Guia e muito podicamente disseram, ah, esta fotografia não pode sair na TV Guia porque é uma revista de famílias. E não publicaram. E ele, entretanto, não saía, deu a ideia a outro. E apareceram por aí. Eu hoje trabalho... Como tu vês, eu hoje trabalho ao lado de uma verdadeira Miss de Portugal, mas olha, a primeira Miss, Ana Maria Lucas. Ana Maria Lucas, de 1970. Com o Gilberto Beco. Com o Gilberto Beco. Veio cantar à eleição de Miss de Portugal. Exatamente. Exatamente. O artista convidado. Parava. O país parava com o Festival da Canção e com a eleição de Miss de Portugal. Meu Deus, ali atrás agora passou uma série de fotografias que... Em Catadupa. Esta qual é? Não passou mais... Ali não estou a ver. Ah, não? Não estás a ver ali? Mas eu gostava que pusessem ali, por favor, a fotografia. Mas ponham-se que não se importam a fotografia que vai dar tempo. Muito bem. Ah, Maradona. É um Maradona muito magro. Veio cá jogar... Ih, nem estava a reconhecer. Creio que pelo Nápoles. Veio cá a Portugal jogar pelo Nápoles. E ali, no elevador do Meridiane, todos queriam entrar com ele. E isso é uma loucura. Esta também é muito interessante. Eu lembro-me desta porque eu estava em Coimbra nesta altura. Christian Barnard, que foi o primeiro médico a fazer um transplante de coração, que agora é quase correnteiro. Exatamente. E ele veio a Coimbra. Sim. E então foi recebido como um deus. Quais que queriam tocar. E então, eles foram a uma república de estudantes e eles meteram lá nas praxas, assim, uns copinhos. E eu, de repente, eu vejo ele começar a escorregar, a escorregar. E ele ficou assim, com os olhinhos, mas sempre sorridente. E os estudantes a ajudarem-no a subir. Olha, que fotografia é esta do Eusébio que estamos a ver ali? Quem é que está ao lado do Eusébio? O Duque Ellington. E o Eusébio confessou... O Eusébio, que era um senhor... Fez uma memória. Aqui, a pedir um autógrafo ao Duque Ellington. Disse-me a Eusébio uma vez, muito antes de morrer, que era um grande fã do Duque Ellington. Gostava muito das músicas dele. Portanto, o Eusébio também pedia autógrafos. Exatamente. Também tinha ídolos. Aqui, totalmente à direita, é o Vasco Morgado. Exatamente. Quem está aqui na ponta, é a única que eu reconheço. E ao meio de óculos, era um jornalista que agora tem a filha e o filho, também são jornalistas. Não me recordo o nome dele, de momento. Também não sei. Esta, vamos à última fotografia. Simone, com os autores da desfolhada. Exatamente. José Carlos Árion dos Santos e Nuno Nazera Fernandes. Cá está. É esta aqui. Cá está ali. 1969. Sim, sim, sim. Posso-te perguntar a idade, Fernando? 58. 85? Está. É verdade. Está maravilhoso. Mas tu vais lá chegar. Eu vou ver. Eu vou ver. Oxalá. Oxalá. Portanto, continuas no ativo a fotografar. Exatamente. Agora, eu gostava de chegar à idade ou do Fernando Peça ou do... Ou do Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira. O Manuel de Oliveira. Ultrapassaram os 100 e ultrapassaram os 100 a trabalhar. O teu segredo é esse. É esse. Não parar. É continuares a olhar através da tua objetiva. Exatamente. Fernando Correia dos Santos. Não se esqueçam de adquirir um livro. Fala deste país recente. Fala deste país recente.